Vocês viram a situação que eles me deixaram, tanto a Cris quanto a Carol, falando que eu tô responsável por fechar com chave de ouro, então você já estava nervoso antes de subir ao palco, imagina agora, né? Mas tudo bem, vou tentar fazer o melhor que eu puder, conto com a ajuda de vocês. Hoje a gente vai falar sobre produtividade e vamos combinar que esse é um assunto que é, no mínimo, um pouco acalorado, imagino que todo mundo que tá interessado no assunto liderança de uma maneira geral, e pra gente da área de TI e pra quem está numa posição de liderança técnica, esse assunto se torna ainda mais espinhoso, e eu vou tentar descascar esse abacaxi com vocês aqui hoje. Eu sou o Igor Abad, eu sou fundador da Cloud Motion, que é uma empresa especializada em DevOps e Cloud, a gente é uma consultoria que respira DevOps, respira Cloud, e não por acaso, a gente inevitavelmente acaba lidando muito com essa situação, com esses desafios de como a gente apoia clientes que querem falar sobre produtividade. Eu não sei se alguém aqui trabalha com DevOps, seja usando DevOps no dia a dia, ou ajudando empresas a adotar DevOps, mas eu posso contar da minha história pra vocês, como alguém que tá fazendo isso há pouco mais de 10 anos, que quando tem a oportunidade de conversar com um cliente sobre, deixa eu entender a sua situação, deixa eu entender os seus desafios para que a gente possa montar um caminho, montar um roadmap para você começar essa jornada do DevOps, porque uma das primeiras coisas que a gente precisa desmistificar quando a gente fala de DevOps, é que DevOps não é um software que vem no DVD, que você vai lá e instala no computador do cliente, que no dia seguinte tá tudo funcionando. Antes disso, alguns de vocês já devem ter passado para uma situação parecida com essa, existia também essa expectativa, por exemplo, com relação ao Scrum. você chegava lá com um DVD de instalação do Scrum e no dia seguinte tava todo mundo usando Scrum, tava todo mundo ágil e com métricas de produtividade acaba acontecendo a mesma coisa. Ainda mais porque em DevOps a gente fala muito de ferramenta e a gente fala questão de coleta de métrica, do que os times estão e não estão fazendo, sobre a questão de automação e quase que automático, a hora que a gente vai discutir métricas, o cliente já nos pergunta sobre produtividade. Ah, legal que vocês vão falar de métrica, como que eu meço a produtividade dos meus times? Como que eu sei qual dos meus desenvolvedores é mais produtivo e qual é menos produtivo? E a partir daquele momento você sabe exatamente a direção que essa conversa vai tomar e posso garantir para vocês, não é uma direção legal. É exatamente por isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje sobre o Space. O Space é um framework que foi criado por um time do GitHub a partir de um estudo que eles fizeram sobre será que a maneira pela qual nós medimos produtividade de equipes de desenvolvimento é a maneira mais inteligente? Vou dar um exemplo básico. Quem aqui, vou perguntar para o pessoal presencial, o pessoal do online aí, responde no chat também, por favor. Quem aqui em algum momento já precisou medir produtividade de pessoas trabalhando em desenvolvimento e pediram para contar linhas de código produzidas pelos desenvolvedores? Levanta a mão. Quem já foi medido ou que já precisou medir linha de código ou bug corrigido ou qualquer absurdo desses? E por aí vocês já sabem a minha opinião a respeito disso, né? Será que faz sentido a gente continuar falando desse tipo de métrica como forma de medir produtividade de desenvolvedor? A ideia do Space, a gente vai falar bastante sobre o Space aqui hoje e aí dá para perceber que o Space é um acrônimo. É a gente repensar as dimensões que nós usamos para medir a produtividade de pessoas que trabalham com desenvolvimento. E eu queria chamar a atenção aqui de vocês para algo que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar o Space. Vocês repararam na primeira dimensão? Satisfação e bem-estar. Na boa, galera, eu não sei quanto a vocês, eu já cansei de ver isso. Eu não sei por que cargas d'água isso acontece, mas parece que gestores responsáveis por área de TI e, tipicamente, eu não estou falando de liderança técnica porque, muito normalmente, o pessoal de liderança técnica está mais próximo dos técnicos. Mas quando a gente chega naquele nível de gestão que não é necessariamente técnico, às vezes dá a impressão de que eles esquecem que pessoas que trabalham com TI são seres humanos. E associam que só porque a gente trabalha com computador, a gente é máquina. E que a gente precisa produzir aquela quantidade X de linhas de código. Não importa se está tudo bem em casa ou não. E é difícil para essas pessoas... Aqui, vou abrir o coração para vocês. Eu não sei quem foi o infeliz que teve a ideia de dizer que informática é ciência exata. De verdade. É uma das piores coisas que aconteceu para a gente. Porque para quem é leigo no assunto, fica muito difícil de entender o aspecto criativo do nosso trabalho. Se a nossa cabeça não estiver legal para produzir, esquece, você vai passar o dia inteiro sentado na tela do computador. Se tiver alguém olhando, você finge que está digitando. Se não tiver ninguém olhando, você vai abrir o YouTube, porque não vai sair nada naquele dia. Então, se a gente não pensar em coisas como, por exemplo, o nível de satisfação, o nível de bem-estar da minha equipe, como é que eu posso esperar produtividade das pessoas? Percebem como muda um pouco a discussão? Então, vamos lá. Para a gente falar sobre o space e entender cada um desses aspectos, é importante a gente lembrar do seguinte. Por que a gente fala de produtividade? E assim, eu estou, admito que eu estou trolando um pouco a nossa gestão não técnica, falando que eles cobram coisas que não faz sentido cobrar, mas eu entendo por que a gente fala de produtividade. Porque, querendo ou não, discutir produtividade no contexto de uma equipe de desenvolvimento faz sentido, desde que a gente leve em consideração os aspectos corretos. Por exemplo, uma equipe mais produtiva, e por enquanto a definição de produtiva a gente deixa de lado, a gente vai falar disso já. Mas é fácil imaginar que uma equipe mais produtiva produz software com mais qualidade, certo? Dá para esperar isso de uma equipe mais produtiva em comparação com uma equipe menos produtiva? Dá para esperar que uma equipe mais produtiva produza software não apenas com mais qualidade, mas também com mais eficiência, que a gente gasta menos tempo e menos recurso para produzir esse software? E quando eu tenho uma equipe produtiva, e aí de novo, estou deixando de propósito a definição de produtividade de lado. Dá para a gente imaginar que eu consigo tomar decisões relacionadas ao meu planejamento de maneira mais eficiente? Porque é difícil imaginar uma equipe produtiva que não produza dados a respeito do seu modelo de trabalho, a respeito da sua produtividade, a respeito do que vem sendo feito e do que precisa ser feito. E a hora que a gente tem dados para analisar e eu tenho uma base histórica, eu tenho um planejamento futuro, fica um pouco mais fácil de a gente tomar decisão ao invés de... Ah, vamos para lá. O que acontece em muito time? Quando a gente tem uma equipe mais produtiva, a gente, direta ou indiretamente, afeta o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que trabalham naquela equipe. Pode parecer exagerado, mas nada destrói mais o moral de uma equipe do que aquela sensação de que a gente não sai do lugar e a gente está patinando o tempo todo no mesmo lugar. Então, percebe um ponto bem sutil aqui, que quando a gente discute produtividade, inclusive em melhoria de produtividade, eu não estou resolvendo só o problema da chefia, por assim dizer. Estou resolvendo o problema da minha equipe, porque se a equipe se sente mais produtiva, ela se sente mais realizada com o que ela está fazendo. O clima todo dentro da equipe melhora. A gente facilita a colaboração entre as pessoas da equipe e a gente suporta a equipe para poder mudar para um modelo de trabalho 100% remoto. Verdade seja dita, já faz alguns anos que a gente está nessa situação de pandemia, não pandemia, graças a Deus as coisas melhoraram bastante. Podemos estar aqui juntos hoje, há alguns anos a gente não podia nem pensar nessa possibilidade. Mas se tem uma coisa que veio para ficar, é o trabalho remoto na nossa área. Por mais que as empresas estejam pedindo para as pessoas voltarem, esse é um caminho sem volta. A gente vai estar num modelo híbrido para alguns. Tem algumas empresas que vão forçar o presencial e vão perder muitos profissionais bons. Tem as empresas que entenderam que o remoto é o modelo certo. Mas o fato é que ninguém estava preparado para isso. E se a gente não está preparado para medir produtividade de pessoas que estão sentadas do nosso lado no dia a dia, quem gerar pessoas que eu muitas vezes posso não ver e que eu não estou acompanhando o trabalho. E sabe aquela neura de gestor de eu preciso ver a pessoa batendo no teclado, eu preciso ver as linhas sendo preenchidas, senão eu tenho a sensação de que a pessoa não está trabalhando. aquelas coisas absurdas de eu vou contar quanto tempo a pessoa gastou no banheiro, porque na minha cabeça a produtividade é o tempo que as pessoas estão na frente do computador, como se isso quisesse ainda dizer alguma coisa. No mundo remoto não funciona, ainda que a gente tenha ouvido histórias bastante bizarras de empresas que tentaram fazer soluções de monitoramento, tem grandes consultorias, a gente não precisa mencionar o nome aqui, que tentaram vender soluções de espionagem, porque eu não tenho outra palavra para isso, para medir o que os profissionais estavam fazendo nas suas casas para ver se eles estavam trabalhando ou não. Enfim, eu queria discutir aqui com vocês alguns mitos e equívocos a respeito sobre produtividade de pessoas que trabalham com desenvolvimento. E eu acho que a gente pontuando esses mitos, a gente consegue entender para que o Space serve e discutir melhor qual o tipo de problema que o Space veio resolver, tá bom? Então, a gente vai discutir esses cinco mitos aqui. O primeiro de que produtividade tem tudo a ver com a atividade, com o trabalho feito pelo desenvolvedor. E aí só dando um spoiler para vocês, produtividade não tem a ver com quantidade de linhas de código produzidas, ou quantidade de bugs corrigidos. Eu imagino que muitos de vocês conheçam aquela famosa tirinha do Gilbert. Para quem não conhece, procurem ela, é muito fácil de achar, ela é maravilhosa. O chefe chega um dia e fala para o time que, para melhorar a qualidade do software que eles produzem, ele vai começar a pagar por cada bug que o time corrigir. E o Gilbert sai falando, vou codar um carro novo para mim. Ele cria o bug e corrige, cria o bug e corrige, cria o bug e corrige, que é coisa melhor, já que você vai pagar por bug corrigido. Então, tem determinadas métricas que induzem a comportamentos pouco recomendáveis. E linha de código é um exemplo maravilhoso para isso, porque se você vai medir por linha de código, eu coloco um gerador de lore em Y lá no meu código, você nem vai perceber. Eu dou um jeito dele compilar, boto uma string com 10 mil caracteres, eu quero ver você achar aquilo lá dentro do código e eu produzi 10 mil linhas num dia. Então, produtividade não tem a ver com quantidade de trabalho. Da mesma forma que produtividade não tem a ver só com a pessoa. E eu estou cansado de ouvir empresas tentando medir a produtividade individual, querendo saber quem é que produz mais e quem é que produz menos. Não dá para usar uma única métrica de produtividade. Tem muita gente que acredita que uma única métrica de produtividade pode dar todas as respostas. Da mesma forma que tem muita gente que acredita que as medições de produtividade são úteis só para a gestão. Esse é um dos mitos que eu espero que ao final dessa sessão a gente consiga desbancar completamente e fazer vocês entenderem que isso pode ajudar cada um dos membros da nossa equipe. E tem um case bem legal para eu compartilhar com vocês no final. E por fim, achar que produtividade se resume a sistemas de engenharia e ferramentas de desenvolvimento. Em outras palavras, se eu tiver um monte de automação, se eu tiver um monte de ferramentas, se eu tiver um monte de sistema de coleta de métrica, se eu tiver um time sheet mega maravilhoso, master blaster, que consegue coletar a quantidade de segundos que eu passei respirando, pronto, resolvi meus problemas de produtividade. Vamos lá. Falando sobre o primeiro mito. achar que produtividade tem tudo a ver com a atividade do desenvolvedor. O quanto de trabalho está sendo feito. E aí, eu não sei vocês. Eu estou na área já. Vou entregar a idade. Eu comecei a trabalhar profissionalmente desenvolvendo sistemas em clipper. Então, por aí, vocês têm uma ideia de há quanto tempo eu estou na área. Vi um pouquinho de tudo nesse meio tempo. E, querendo ou não, isso, infelizmente, não se restringe à nossa área, mas é um negócio bastante comum. As pessoas que fazem hora extra são as mais bem vistas pela gestão. E, gente, isso é um absurdo do tamanho do mundo. Porque se eu estou precisando fazer hora extra, é sinal de que alguma coisa não está certa. Seja no meu trabalho, seja no projeto, seja o que for. Mas a gente tem essa cultura, desculpa a palavra, imbecil, de valorizar hora extra. E aí, as pessoas que trabalham uma quantidade maior de horas são vistas como mais produtivas. Olha que legal. Para que eu vou ter pressa de entregar o meu trabalho se é melhor eu fazer devagar e gastar um montão de horas porque eu vou ser reconhecido por isso? Então, olha como a gente distorce um pouco as métricas quando a gente olha para isso de maneira envisada. Um outro problema é que, se eu conto com a quantidade de trabalho para medir produtividade, pode ser que eu tenha apontamentos inconsistentes. Se eu tenho uma pessoa que arredonda para cima e uma outra pessoa que arredonda para baixo a quantidade de horas trabalhadas, por exemplo, como que eu uso isso para medir produtividade apenas baseada na quantidade de trabalho? Ou, se eu esqueço de lançar horas, porque venhamos e convenhamos, quem aqui trabalha em empresa... A gente não está filmando a plateia, não. Quem aqui trabalha em empresa que precisa fazer apontamento de hora em equipe de desenvolvimento? Quem aqui conhece alguém que gosta de fazer apontamento de horas, levanta a mão? Uma pessoa. Para a gente não dizer que não existe ninguém, existe uma pessoa que gosta de fazer apontamento de horas. Eu tenho N histórias. A gente vai ter um happy hour daqui a pouco. Quem quiser, eu posso contar as diversas histórias sobre as brigas homéricas que eu já tive para convencer equipes de desenvolvimento a apontar horas, porque senão a gente não conseguia fatorar o cliente no final do mês. Mas acontece. A gente pode ter problemas nos dados que vão impactar na minha medida de produtividade. E tudo isso depende da qualidade dos nossos sistemas e das nossas ferramentas de suporte para medir a quantidade de trabalho que está sendo feito. É muito complicado a gente achar que medir quantidade de trabalho vai me dar alguma resposta a respeito de produtividade. Da mesma forma que se a gente pensar em produtividade apenas em termos de a pessoa que está trabalhando e eu vou medir cada uma das pessoas individualmente, eu tenho um problema sério. Aí para o pessoal de futebol, quem lembra do Dream Team do Real Madrid? Quando o Lucha esteve lá. Gente, colocaram os melhores... O que saiu daquele time? Não adianta você ter um monte de estrelas individuais e essas pessoas não conseguirem trabalhar como uma equipe. Isso é um problema bastante complicado. É um dos erros mais comuns quando a gente fala em termos de produtividade. Pensar em pessoas e não pensar na equipe e não pensar na empresa, não pensar na organização. Então tem que ter diferentes níveis de medição de produtividade e diferentes objetivos de melhoria de produtividade. Pensar apenas na pessoa é uma tremenda bobagem, para não dizer outra coisa. Uma outra coisa. A gente não pode achar que uma única dimensão vai dar todas as respostas que eu preciso. Que basta eu coletar linhas de código ou bugs corrigidos ou quantidade de falhas de CI. Hoje, as métricas, no momento, são as métricas Dora. E de forma alguma, eu quero dizer que essas métricas são ruins. Pelo contrário, são excelentes. O problema é que quando a gente começa a usá-las como métricas de produtividade, acha que aquilo vai responder qual time é mais ou menos produtivo. A gente precisa de um negócio um pouco mais amplo, um pouco mais holístico. E aí a ideia é que a gente pense em dimensões que avaliem a satisfação e o bem-estar das pessoas. O desempenho, sim, porque eu preciso ver como está o desempenho das pessoas, das equipes e da empresa. Eu preciso avaliar aspectos de comunicação, preciso avaliar aspectos de atividade, sim. Porque, para deixar claro, a gente não está demonizando o controle de atividades, a quantidade de trabalho feito. É que ela, por si só, não diz nada. E aí um dos grandes baratos, quando a gente pensa em produtividade, é pensar de uma maneira mais ampla e combinar várias dimensões. E a questão de fluxo. Quem é que usa Kanban na empresa hoje? Levanta a mão. Uma das coisas mais fundamentais quando a gente fala de Kanban é o fluxo, é o flow. É a gente garantir que as coisas andem de maneira consistente e que o trabalho flua sem ficar parando nos nossos centros de trabalho porque eu não quero ficar criando estoque, certo? Então, o que adianta a gente pensar em produtividade e otimizar uma equipe ou uma parte da minha equipe? E a hora que eu passo para a equipe seguinte, o meu negócio para. Um exemplo típico. Eu invisto na equipe de desenvolvimento, deixo a minha equipe de desenvolvimento mega produtiva e largo a minha galera de QA sofrendo lá na base de planilha de Excel e print no Word. Que problema que eu resolvi com isso? Então, a gente, inclusive, quando fala de DevOps, fala do problema da otimização local que causa a degradação global. Eu não posso otimizar um pedaço do meu fluxo e degradar todo o resto. Se eu começar a fazer o meu time de desenvolvimento trabalhar muito rápido e não ajudar a minha equipe de QA, todas aquelas entregas, aqueles builds de CI e CD maravilhosos que o time se orgulha tanto de ter feito, não servem para nada. Porque eu vou criar uma fila de 30, 40 releases lá que o meu time de QA não dá conta de testar. O que é que isso resolveu de problema para mim? Absolutamente nada. Na verdade, isso criou mais problemas. Porque eu já não sei mais o que eu estou testando e se aquele teste que eu fiz há duas semanas atrás serviu de alguma coisa ou não. A sensação é que estou sempre jogando meu trabalho fora. Um outro mito é achar que medição de produtividade serve só para gestores. Eu vou compartilhar um case com vocês no final da nossa sessão hoje falando sobre um estudo que o GitHub fez a respeito de como usar essas métricas de produtividade para que o próprio indivíduo melhore. E é muito legal quando a gente pensa nisso, do tipo eu não quero usar produtividade para no final do mês eu pagar seu bônus ou eu te mandar embora. Eu quero usar produtividade como forma de você, como indivíduo ter instrumento para melhorar e você se autoavaliar e perceber, puxa, aqui não está legal, aqui está bacana isso daqui me impacta, isso daqui não me impacta vou mudar isso na minha rotina para que eu me torne um melhor profissional. A gente, como lideranças, e falando para as pessoas que estão aqui nessa sala e que estão interessadas no assunto liderança técnica nós precisamos de uma vez por todas parar de tratar pessoas que trabalham com desenvolvimento como crianças não dá para a gente esperar um comportamento adulto e responsável de uma pessoa que é tratada como um irresponsável, como uma criança a gente está o tempo todo vigiando essas pessoas e controlando aquelas pessoas como se elas não conseguissem pensar por conta própria sem dar um pingo de autonomia para essas pessoas como que você espera que elas vistam a camisa, esse termo que todo mundo adora usar não, tem que vestir a camisa da empresa você não confia nas pessoas para isso a gente tem que mudar essa relação com as pessoas da equipe a gente tem que passar a tratar as pessoas como adultos e tratar as pessoas como adultos significa inclusive acreditar que essas pessoas querem melhorar e que elas não estão lá na empresa para ficar dando balão na gente, para ficar enrolando a gente o tempo todo vamos falar um pouco mais sobre isso por fim produtividade não se resume a sistemas de engenharia e a ferramentas de desenvolvedores isso significa que quando a gente fala de produtividade a gente tem que pensar no ambiente onde essas pessoas estão inseridas e no impacto que esse ambiente pode causar na produtividade a gente tem que pensar num modelo de mentoria para amparar essas pessoas e dar mecanismos para que essas pessoas possam crescer e aprender com a experiência dos outros a gente precisa entender o impacto que o moral da empresa causa na produtividade e vice-versa ter a cultura dentro do espaço de trabalho qual é a cultura que a gente está trazendo para os nossos desenvolvedores e qual é a cultura que a gente está construindo dentro da empresa e como que a gente transmite essa cultura para as pessoas que estão entrando, por exemplo tudo isso impacta em produtividade e parece absurdo a gente ter que falar isso mas o conhecimento dos desenvolvedores também impacta na nossa produtividade o quanto a gente está apoiando os nossos desenvolvedores a nossa equipe a se manter evoluído a se manter atualizado a se manter up to date com aquilo que ele precisa para desenvolver o trabalho dele será que a gente está apoiando as nossas equipes para isso ou a gente se colocou naquela posição confortável de é interesse dele estudar é interesse dela estudar eu preciso que essas pessoas se virem nos 30 e venham para cá e façam o trabalho delas que elas são pagas para isso vou dizer para vocês se a gente está brincando de me engana que eu gosto com isso tudo vamos falar do Space eu acho que eu já criei expectativa bastante em vocês para a gente falar do que interessa que é o Framework Space que é esse estudo que foi desenvolvido pelo GitHub para mensurar produtividade baseado nestas cinco dimensões que a gente vai discutir agora a primeira delas é satisfação e bem-estar que é basicamente a gente avaliar o quanto os nossos desenvolvedores estão satisfeitos com o trabalho que eles estão fazendo e quão saudáveis e felizes as pessoas são e estão inclusive no ambiente de casa delas porque de novo somos pessoas a gente não consegue entrar na empresa e largar o nosso eu pessoal para fora e fazer de conta que a gente é só um profissional e esquecer os problemas que tem em casa não tem como e aqui que tipo de métrica a gente coleta na dimensão satisfação coisas como satisfação do funcionário por exemplo para quem conhece a métrica de NPS vocês sabiam que tem NPS para empregada para funcionário e NPS já pensaram em fazer um NPS de Net Promoter Score para dentro de casa para ver como que as pessoas que trabalham nas suas equipes avaliam trabalhar lá e se elas recomendariam a sua equipe para outras pessoas ou será que você tem medo de fazer essa pergunta mas pensa a respeito será que as pessoas que trabalham com você hoje elas recomendariam para outras pessoas da empresa vir para sua equipe é importante você saber isso preciso saber se meu time está satisfeito preciso saber se o meu desenvolvedor se sente eficaz é a percepção dele não é a minha percepção tudo isso aqui eu medindo junto as pessoas como elas se percebem do ponto de vista de satisfação e de bem estar o quanto as pessoas estão engajadas com aquilo que elas fazem e o nível de burnout delas isso aqui exemplo de métricas mesmo pessoal coisa que a gente lança num scorecard para fazer acompanhamento dia a dia semana a semana mês a mês e ver como esses indicadores estão flutuando ao longo do tempo e o que eu preciso fazer para trabalhar nesse tipo de coisa não é por acaso que esse estudo do Google que foi tentar entender o que que determinava quais equipes do Google que eram mais produtivas que eram mais eficientes e aí quando o pessoal foi fazer esse estudo eles imaginavam que eles encontrariam coisas como as equipes mais produtivas e mais eficientes são aquelas que tem os devs mais sêniors que tem as pessoas mais experientes que conhecem mais a tecnologia em que elas trabalham repara esses cinco indicadores aqui pessoal nenhum deles é técnico isso daqui é o que causa mais impacto na produtividade e na eficácia de uma equipe de desenvolvimento a segurança psicológica a capacidade de confiarmos uns nos outros a clareza quanto a minha estrutura a estrutura do local em que eu trabalho ou entender exatamente quem é o meu time para quem eu reporto por que que eu reporto e de que forma isso impacta o meu trabalho o significado do que eu faço aquilo que eu estou desenvolvendo aquele sistema que eu faço que diferença que isso faz eu entendo por que que estou desenvolvendo aquilo e qual é o impacto que isso vai causar no mundo ou eu estou simplesmente com aquela sensação de estar batendo o carimbo todo dia quando a gente apresenta isso para uma equipe isso daqui tem impacto direto na produtividade de uma equipe de desenvolvimento mais do que qualquer aspecto técnico e eu não quero dizer que aspecto técnico não é importante é claro que é mas para quem está em posição de liderança acho que vocês vão concordar comigo hard skill é muito mais fácil de treinar do que soft skill se você cria o ambiente se você cria a estrutura para que as pessoas se sintam seguras para confiar umas nas outras para testar para experimentar para ter aquele senso de equipe e de saber que se ela for se ela cometer um erro ela não vai ser linchada em praça pública que ela não vai ser humilhada por um gestor e que pelo contrário a gente estimula a cultura do erro e eu sei que para muitas pessoas isso soa super esquisito mas tentem estimular a cultura do erro nas equipes de vocês o que significa dizer que eu não estou pedindo para as pessoas fazerem de qualquer jeito errar o tempo todo o que eu quero é que as pessoas não tenham medo de errar e que elas experimentem formas diferentes de resolver o mesmo problema e a gente recompensa o erro porque o erro é uma oportunidade de aprendizado é uma oportunidade de evolução para aquele time quando a gente fala de desempenho na nossa sigla space é o performance em inglês aqui a gente chega um pouco mais perto de métricas típicas com as quais a gente está acostumado como confiabilidade do nosso código a ausência de bugs a saúde contínua do serviço para quem precisa manter um sistema no ar e a gente pega as nossas métricas de produção e vê questões de SLA o uptime e tudo mais o impacto no cliente então aqui a gente começa a trazer métricas de fora para dentro do quanto o nosso cliente interno ou externo está satisfeito com o nosso serviço o quanto o nosso serviço está impactando na retenção desses clientes principalmente para cliente externo quais funcionalidades são mais ou menos usadas até para a gente avaliar se a gente está desperdiçando tempo em funcionalidade pouco utilizada redução de custos será que a gente está pensando em refatorar a nossa arquitetura para criar uma estrutura mais simples e que reduza por exemplo o nosso custo de nuvem está todo mundo falando disso a gente teve recentemente uma discussão da Amazon de como ela mudou de microserviço para monolito e não foi a Amazon inteira foi um pedaço específico do Prime Video mas que ainda assim teve uma redução drástica de custo porque eles olharam para a arquitetura e viram que estava para diminuir aquele custo isso daqui é um aspecto importante também o quanto o nosso time está reduzindo de custo quando a gente fala de atividade aqui é medir a quantidade de trabalho produzido pelo desenvolvedor tempo de CI tempo de CD quantidade de bugs fechados inclusive mensurar atividades não técnicas hoje alguém aqui costuma medir o tempo que as pessoas de uma equipe de desenvolvimento gastam em reunião por exemplo quem mede tempo gasto em reunião gente são buraco negro de dinheiro porque a gente esquece de contar o custo de uma reunião e vai chamando reunião o dia inteiro e ninguém trabalha porque está em reunião o tempo todo então uma das coisas que eu preciso mensurar é o tempo que eu gasto em outras atividades atividades que não estão ligadas a minha atividade fim falando sobre comunicação e colaboração isso aqui é um outro aspecto fundamental é que raramente a gente mede que é nível de facilidade de achar documentação velocidade de integração do meu trabalho quão fácil é para uma equipe de várias pessoas integrar o trabalho ou se eu tenho que passar por um monte de processo e meu pull request fica duas semanas aberto lá porque ninguém tem tempo de parar para revisar meu pull request a qualidade das revisões e aí inclusive dar nota para o meu processo de pull request avaliar tanto do ponto de vista do revisor quanto da pessoa que foi revisada a experiência do pull request até para a gente poder melhorar esse processo de pull request e por fim eficiência e fluxo a gente estava falando do exemplo do Kanban do quanto é importante a gente mensurar o fluxo para que o trabalho não se perca no meio do caminho então a gente precisa medir quantidade de handoffs por exemplo precisa passar do analista para o desenvolvedor do desenvolvedor para o testador do testador para o homologador do homologador para o usuário nesse meio do caminho eu perdi mais tempo nesses handoffs nessas passagens de serviço do que produzindo trabalho propriamente dito e poucas empresas param para medir tempo gasto com handoff ou medir interrupção gente eu quero aproveitar para comentar com vocês sobre a questão do estudo de caso porque vocês vão perceber o quanto interrupção impacta na produtividade de uma pessoa vamos lá esse é o framework space em ação então a ideia é que para cada uma dessas dimensões que são as nossas colunas a gente possa fazer medições no nível individual no nível de equipe e no nível de sistema ou departamento ou empresa mas um nível um pouco mais amplo e para cada um desses níveis a gente tem uma métrica diferente para coletar e a ideia é que isso aqui é um framework pessoal e eu preciso reforçar bastante a ideia de framework porque o Scrum por exemplo eu sofri muito com isso o Scrum é um framework não é uma religião e tem gente que acha que o Scrum Guide é uma bíblia que você tem que seguir aquilo ali ao pé da letra ele é um framework o que significa que ele é um conjunto de ferramentas a partir do qual você constrói a sua própria ferramenta com o space acontece a mesma coisa não é um negócio para seguir ao pé da letra é para você partir das recomendações e montar o modelo que faz sentido para a sua equipe o modelo que faz sentido para a sua empresa dentro dessas sugestões por exemplo eu posso analisar que para a minha empresa num primeiro momento só faz sentido medir três dimensões satisfação comunicação e eficiência e aí para a satisfação o que eu estou medindo é o quanto o meu time está satisfeito com o sistema de engenharia com a minha ferramenta de controle de versão com a minha ferramenta de CI e CD com a minha ferramenta de deploy em termos de comunicação eu posso medir os meus one on ones então as reuniões da equipe de desenvolvimento com a liderança para a gente medir o quanto eu estou acompanhando as pessoas de perto e quantas pessoas estão se sentindo vistas e acompanhadas pela liderança e em termos de eficiência e fluxo posso medir por exemplo as minhas passagens de serviço e o meu fluxo ao longo do sistema como se a gente estivesse otimizando um processo de Kanban mesmo tem uma outra estratégia onde eu posso por exemplo otimizar satisfação atividade e eficiência e fluxo e aqui para esse modelo eu estou escolhendo medir no caso de atividade número de commit porque por algum motivo eu ainda acho importante e assim galera vamos ser realistas eu concordo 100% é perigoso mas eu preciso encarar os fatos nem toda empresa está pronta por uma transformação radical e muitas vezes a gente tem que jogar um jogo de tomar lado a cá para a gente conseguir fazer uma transformação e aí naquela hora que a gente topa ceder um pouco esse é um exemplo de uma coisa menos perigosa do que a gente por exemplo topar medir quantidade de linhas de código eles sempre vão saber disso porque transparência é fundamental nesse modelo pessoal eu não quero esconder nada de ninguém em hipótese alguma eu vou te dizer que ainda que isso não resolva muita coisa vou falar como desenvolvedor um problema sério que a gente tem com o commit falando de commit de maneira específica é fazer commits muito grandes porque commits muito grandes dificultam o meu processo de pull request dificultam o meu processo de pullback se eu precisar fazer um cherry picking eu estou ferrado com um commit muito grande então ao invés de pensar nisso daqui como uma forma de ver quem produziu mais ou menos a ideia é usar esse indicador para estimular as pessoas que produzem menos commits a fazer commits menores então depende muito de como você pensa aquela métrica se a gente pensar a métrica como uma forma de recompensa e punição ela sempre vai ser muito ruim se a gente pensar a métrica como uma oportunidade de melhoria ela faz toda a diferença mas eu concordo com você porque ela pode ser usada contra o time e a gente tem que tomar muito cuidado com isso na parte de eficiência e fluxo aqui eu tenho uma métrica diferente a ausência de interrupções durante a codificação já pensou você dar oportunidade para a sua equipe de toda vez que aquela pessoa é interrompida seja porque o telefone tocou porque o cliente falou me dá dois minutinhos alguém foi na mesa bateu no ombro daquela pessoa a pessoa pudesse apertar um botão e falar foi interrompido e aí você vai conseguir perceber o quanto aquelas interrupções impactaram na produtividade daquela pessoa porque você vai ver o indicador de interrupções aumentar e os outros indicadores de produtividade caírem cai satisfação cai a quantidade de comites cai o meu fluxo cai um monte de coisa por conta disso e é por isso que a gente tem que ter essas medidas cruzadas porque muitos desses indicadores tem correlação e eu não posso analisá-los de maneira independente uma outra estratégia é eu quero olhar para tudo mas com foco em revisão de código porque eu entendo que nesse momento qualidade de código é o maior problema que eu tenho dentro dessa equipe então eu vou olhar para as minhas cinco dimensões só que para cada uma delas eu vou ter uma métrica muito específica ligada a código satisfação com as revisões de código quanto meu time está satisfeito com a experiência de revisão de código daquela equipe a velocidade do meu processo de revisão de código ou de pull request nesse caso o número de revisões de código a qualidade das avaliações e o tempo das minhas revisões de código então olha como o framework ele é super flexível de novo é um framework não é uma metodologia não é uma bíblia não é um negócio para ser seguido ao pé da letra é parte da ideia de que você tem essas cinco dimensões e que é importante você olhar para o seu processo de maneira mais holística e para o momento em que a sua equipe está para a realidade da sua empresa adapta o space para ele atender às suas necessidades e aí resumindo isso que eu estava comentando com vocês sobre como usar as métricas do space a recomendação é que vocês sempre escolham pelo menos três dimensões como nos exemplos que eu dei para vocês os primeiros dois exemplos usavam três dimensões esse último exemplo eram cinco dimensões sempre considera a realidade da sua empresa não adianta ignorar a realidade da empresa a gente querer fazer estado da arte logo de cara a gente vai dar com os burros na água é importante levar a nossa realidade em consideração avalia as métricas que você vai usar avalia múltiplas métricas então não para na primeira métrica considera várias métricas eu mostrei o mapa para vocês essa apresentação vai estar compartilhada depois vocês conseguem olhar naquele mapa vários exemplos de métricas para cada uma dessas dimensões métricas sadias que vale a pena trazer para o dia a dia da equipe de vocês e é importante pessoal lembrar que a métrica sinaliza o que a empresa valoriza sempre a métrica sempre serve para isso e é por isso que a gente tem tanta métrica de vaidade porque a métrica ela representa aquilo que a empresa entende como mais valioso então se a gente quer criar uma nova cultura eu preciso também variar as minhas métricas para a gente ampliar essa sensação de valor e começar a transformar um pouquinho a percepção para que a gente não fique preso às métricas de vaidade cuidado pessoal é importante a gente tomar cuidado com o tipo e com o volume das métricas tipo não cria isso daqui para ter um dashboard bonito para mostrar para o seu diretor é uma das primeiras armadilhas quando a gente fala de métrica métrica por métrica só para a gente ter um dashboard bonitão não vai rolar isso é um grande problema tente evitar ao máximo privacidade do desenvolvedor informações anonimizadas sempre mesmo quando eu faço medição de produtividade individual ninguém além da própria pessoa pode saber que aqueles indicadores pertencem a ele isso é muito sério e a gente não está não vou nem falar de LGPD porque isso já seria um problema por si só mas para você evitar problemas de moral de você desmotivar as pessoas trate as métricas de maneira anônima e lembra dos vieses a gente sempre tem a tendência de trazer os nossos vieses para como a gente analisa essas métricas cuidado na hora de trazer o seu ponto de vista para você não enviesar as métricas e aí deixa eu contar para vocês uma forma de a gente usar tudo isso para criar impacto na nossa equipe de desenvolvimento esse é o case que eu queria trazer para vocês então o GitHub quando criou documentou esse framework space fez um piloto um estudo de caso interno que é o projeto Good Day o projeto Bom Dia ou Dia Bom na verdade qual era a ideia do projeto Dia Bom ele é tão simples quanto eu vou perguntar para as pessoas que trabalham na minha equipe de desenvolvimento se elas tiveram um dia bom ou não tão simples quanto isso é claro que a implementação é um pouco mais complexa mas a ideia é eu quero perguntar para a pessoa e eu quero que ela me diga se hoje ela teve um dia bom ou não e eu vou mostrar para ela que dependendo da resposta que ela me deu ela vai perceber o impacto que isso traz nos indicadores de produtividade dela então a ideia aqui é que a gente todo dia pergunta para o desenvolvedor tem uma lista de 10 perguntas se não me falha a memória essas informações são todas públicas eu compartilho o link com vocês depois mas o que eles fizeram foi todo dia final do dia um questionário de 9 ou 10 questões para responder muito rápido era no máximo 2 minutos e a pessoa respondia se ela estava feliz ou não e numa escala de 1 a 5 se ela tinha sido muito interrompida se ela estava se sentindo mais ou menos produtiva em relação ao dia anterior então várias perguntas bem qualitativas e bem individuais e o legal é que nesse estudo do GitHub qual foi a grande sacada primeiro eles usaram o Space para definir as perguntas que iam ser feitas então as perguntas elas estavam ligadas às 5 dimensões do Space e segundo eles correlacionaram as respostas que cada pessoa dava aos indicadores técnicos que eles extraíam da ferramenta então eles iam lá e buscavam automaticamente a quantidade de comits que a pessoa fez naquele dia a quantidade de pull requests que ela avaliou a quantidade de issues que ela abriu que ela fechou então eu tirava um monte de métrica técnica e diariamente a pessoa recebia um relatório e só a pessoa via aquele relatório e eu mostrava para ela olha nos dias em que você disse que estava mais satisfeito você conseguiu fazer 15 comits você fechou 20 pull requests 30 issues no dia que você disse que eu estava com um problema em casa a sua quantidade de comits caiu pela metade no dia que você disse que você tinha poucas interrupções você conseguia aprovar um monte de pull requests você falou para mim que estava super contente com o processo de pull requests no dia que você falou que você tinha mais de 6 reuniões você não conseguiu fechar nenhum pull requests e aí a pessoa ela tem a oportunidade e esse é o grande pulo do gato lembra que nós não somos máquinas nós somos pessoas e a gente precisa parar para refletir sobre a gente é muito fácil de entrar no piloto automático como técnicos como pessoas da área de TI a gente cai muito nessa armadilha de meu negócio aqui é produzir código e vamos produzir código eu vou lá para o stack overflow agora tem copilot para produzir código eu foco no código e eu esqueço de olhar para dentro das coisas que me afetam e das coisas que afetam o código que eu produzo um dos resultados mais interessantes desse estudo é que as pessoas disseram o quanto o fato de elas precisarem parar para responder aquela pesquisa de dois minutos fez diferença na vida delas mais do que as respostas em si mas o fato dela parar e refletir para poder responder porque ela começou a se dar conta do que estava efetivamente impactando na produtividade dela a gente tirou as pessoas do automático as pessoas pararam passaram a lembrar que elas existem que elas precisam se autoconhecer esse estudo foi muito bacana porque as pessoas viram e o resultado gente depois deem uma lida nesse estudo ele é público e é muito legal e tem muito insight que dá para vocês levarem para a empresa de vocês de como a gente ampara a nossa equipe de desenvolvimento e suporta as pessoas como elas são e dá os mecanismos necessários para que elas se tornem mais produtivas valorizando esses seres humanos e amparando esses seres humanos e lembrando que essas pessoas não são máquinas em resumo foram 40 pessoas que participaram desse estudo duas semanas pesquisas diárias de dois minutos as pessoas recebiam um relatório no final e aí esse relatório mostrava o cruzamento de várias métricas quantidade de atividade versus quantidade de satisfação quantidade de satisfação versus quantidade de interrupção e a pessoa tinha a oportunidade de refletir e mudar o seu próprio comportamento e por exemplo definir que durante o dia ela ia resolver separar um bloco de horas bloco de quatro horas onde não marcaria reunião em hipótese alguma porque ela precisava de pelo menos quatro horas para ser produtiva e naquele horário ela recusava automaticamente reunião até programou uma regra lá para recusar automaticamente reunião mas quando a gente está no automático a gente não percebe esse tipo de coisa e é aí que está o grande barato de eu ter um conjunto de dimensões mais amplo que leva em consideração inclusive o aspecto pessoal das pessoas para a gente medir produtividade e acima de tudo usar essa medição de produtividade como ferramenta para que as pessoas se auto aprimorem e não mais usar essas métricas de produtividade como mecanismo de recompensa e punição por conta de um gestor beleza pessoal com isso eu queria eu acho que a gente já passou um pouquinho do texto e aí e aí e aí Tchau.